Combate ao crime organizado. Esse foi o principal objetivo da operação Cangalha realizada no Nordeste Brasileiro e que contou com forças de segurança pública federais, estaduais e municipais. Foram três pontos principais de ação. Erradicar plantações de maconha, identificar e inabilitar aparelhos celulares em presídios e identificar organizações criminosas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, falou dos resultados da operação e a importância para a região. Foram mais de 1.500 criminosos presos nesses dois meses. Nós tivemos aí 630 mandados cumpridos, 985 armas apreendidas, mais de 10 mil munições apreendidas, enfim, 300 mil pés de maconhas erradicados e cerca de 40 milhões em espécies apreendidas e bloqueadas na Justiça. Então, um trabalho, mais uma vez, um trabalho integrado das forças de segurança federais e estaduais. Trabalho que muito nos honra com os resultados. Os resultados são extremamente expressivos e vão ter um efeito muito grande para a população que vive naqueles estados.